Vamos então dar início a entrevista com o técnico São Paulino, após o empate por 0x0 com o Grêmio. Primeira pergunta, repórter Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você avalia dessa partida com o Grêmio, esse 0x0, e também queria que você falasse, ficou claro, principalmente para quem estava aqui no Morumbi, algumas cobranças quanto à questão de segurar a bola. Você cobrou isso, ficou mais enfático no Diego, no Luan, em duas oportunidades distintas, creio que fez essa cobrança em outros momentos que não deu para captar, mas você ficou bem bravo quanto segurar a bola, não fazer o passe rápido. Você acha que essa também é uma das questões que pode ter atrapalhado também no crescimento do São Paulo na partida? Quanto à sua segunda pergunta, eu estava às vezes cobrando para acelerar o jogo, acho que é isso que você está falando, né? Que eu estava segurando muito a bola, retreando muito a bola. Aconteceu uma outra vez mais com o Diego, de acelerar o passe para a gente ter uma dinâmica melhor. E a marcação fica facilitada quando a gente fica segurando muito a bola, o jogo fica mais lento. Quanto ao jogo, eu achei que foi um jogo ruim, a gente fez uns 20, 25 minutos bons, depois a gente andou para trás, o Grêmio cresceu um pouco no jogo e no segundo tempo a gente não conseguiu jogar, tivemos muitos erros de passe, o Grêmio fez uma marcação mais alta, a gente teve dificuldade para sair e a gente não conseguiu fazer um bom jogo, principalmente no segundo tempo de construção. Contra a partida, a gente soube marcar muito bem, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo o time marcou bem, marcou bem na frente, quando teve que marcar atrás, marcou bem também. E o jogo foi muito travado também, muita falta, demorava para bater, o juiz também não acelerou o jogo, ficou um jogo ruim de se assistir, eu achei, principalmente no segundo tempo. Ivan Drago, Rádio Transamérica, sua pergunta, por favor. Tudo bem, Diniz? Todos nós sabemos o que o Daniel Alves pode entregar ao São Paulo, né? E para muita gente hoje ele não foi bem, nem na lateral, nem no meio campo. Você o manteve até o final da partida, eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do Daniel Alves hoje, na lateral e no meio campo. O que você espera dele também atuando na lateral direita? Na lateral direita, quando ele jogou, o nosso time hoje já tem algumas partidas, já teve cenários que a gente jogava muito pelo lado direito. Atualmente está jogando muito pelo lado esquerdo, então ele ficou mais isolado do lado direito e pegou pouco na bola, mas fez uma partida ok na marcação e chegou muito pouca bola. Quando chegou, eu achei que ele fez uma partida correta, não tenho o que falar. Depois ele foi para o meio e o time estava muito, a gente estava errando muito passe. Todo mundo errando muito passe, o time estava cansado, então é difícil fazer uma análise individual. Eu prefiro falar do Daniel daquilo de fase que você falou que eu espero e que ele pode render e que ele entrega. E a outra parte que pouca gente vê é que ele é um cara que não para de correr o tempo todo. É uma referência importante do time, é a maior referência, está sempre orientando, então ele tem uma importância muito grande quando ele está no campo. E é difícil fazer uma análise individual num dia que a equipe toda foi um pouco abaixo, principalmente no segundo tempo tecnicamente. Acho que a viagem de Fortaleza, o jogo de Fortaleza em si, mas a viagem, o tempo de recuperação, provavelmente a gente não conseguiu recuperar da maneira mais adequada, porque a gente teve muito erro técnico hoje, que não é comum da equipe. Então a minha avaliação é essa. O do Daniel fica isso, que ele tem uma importância muito grande, é um cara que tem muito peso e ele colabora com muitas outras coisas que não aparecem de maneira convencional, como acontecia com o Sara em alguns momentos que as pessoas não viam, que ele coletivamente acaba ocupando espaço, acaba dando opção, acaba marcando e orientando o sistema defensivo. É isso que eu tenho para falar. Terceira questão, Marcelo Razan, GE.globo. Boa noite, Diniz. Ainda sobre o Daniel Alves, ele só foi substituído uma vez com você na partida em que ele sofreu a fratura no antebraço contra o Atlético Paranaense nos 25 jogos desse ano, de 2020. Depois que ele volta da lesão, que ele ficou um mês parado, São Paulo já fez uma sequência de oito ou nove partidas seguidas em menos de um mês, entre 26 de setembro e agora, hoje, 17 de outubro. Para um jogador de 37 anos, tecnicamente e fisicamente, você acha que talvez seja o momento de segurá-lo ou ele consegue continuar aguentando esse ritmo, mesmo depois desse tempo todo parado, pelo que ele vem entregando também tecnicamente? Ele consegue. E ele é uma referência mundial ainda, na minha opinião. Ele consegue, sim. E quando a gente joga bem, ele joga bem. Essas questões ficam muito... A questão do resultado, assim, quando não aparece ou quando o resultado é negativo. Mas o Daniel é uma grande referência. E eu não tiro porque eu acho que ele produz muito. Ele produz muito para o time. Mesmo quando ele não produz tecnicamente, ele produz de outras formas e ele é muito importante. No momento que eu achar que eu tenho que tirar, eu vou tirar, mas eu não tirei porque eu acho que não tinha que tirar até o momento. E ele é um jogador diferenciado no estilo da parte... Não é que ele não sai nos jogos, ele não sai de treinamento. Desde que eu estou aqui, ele não saiu nem um dia de treinamento. Ele é um cara que tem 37 anos, mas você vê o GPS dele e o número de ações intensas, ele é um cara que a gente fica pela idade. Você tem que ver o que ele entrega, o que ele corre. Todo jogo ele corre. Pode errar tecnicamente um jogo ou em outro, mas assim, ele corre e entrega para o time sempre. Está sempre querendo jogar, sempre treinando. E termina o treino e ainda continua treinando. Ele chega antes, treina o treino todo e depois ainda continua treinando, fazendo os trabalhos específicos dele. Então é um exemplo de profissional, uma referência técnica do time e uma referência de personalidade. Então é importante que ele esteja no campo quase sempre e por isso que ele se mantém e tem minha total confiança. Eduardo Afonso, canais ESPN. Diniz, tudo bem? Com você, boa noite. A minha dúvida, Diniz, é em relação à semana do São Paulo. Você tem um jogo pela Libertadores, que na verdade agora vale pela classificação à Sul-Americana e uma decisão com Fortaleza no final de semana pela Copa do Brasil. Essas competições, elas têm peso diferente na sua cabeça? Elas têm peso igual? Você pode pilarizar uma ou pode deixar a outra de lado? Enfim, como é que você vai encarar uma semana de três competições até, eu diria, bem diferentes uma da outra? As competições, acho que elas são todas importantes. É claro que a Copa do Brasil, principalmente para o clube, é uma conquista inédita. Então, por isso, ela tem um peso diferente. Mas isso não quer dizer como é que a gente, independente do time que a gente colocar para jogar na terça-feira, se vai jogar todo mundo, a gente não definiu nada. Se vai jogar metade do time, se vai trocar todo mundo, vai ser o melhor time que a gente achar para poder fazer uma boa partida e ganhar o jogo diante do Binacional. Leonardo Dai, Rádio CBN. Tudo bem, Diniz? Boa noite. A minha pergunta é sobre a postura do São Paulo no momento pós-perda da bola no ataque. Porque no começo da coletiva você falou de um jogo muito travado, com muitas faltas. E a gente viu que isso partiu também, claro, dos dois times, mas partiu também do lado de São Paulo, que fez muitas faltas no campo de ataque. A minha pergunta é se isso era uma estratégia por conta da característica do Grêmio de sair muito rápido da defesa para o ataque ou se te desagradou o volume, a quantidade de faltas que o São Paulo fez a partir do momento em que perdia a bola no campo de ataque. Obrigado. Não era uma estratégia. A gente, de maneira habitual, consegue recuperar a bola no ataque sem fazer a falta. Mas em outro lance, os jogadores chegaram atrasados e acabaram cometendo a falta. O pessoal está no seu áudio do Diniz. A gente tem a intenção de recuperar a bola sem fazer a falta, que se tem mais uma oportunidade de fazer um novo ataque. Mas hoje, em alguns lances, até pela qualidade do time do Grêmio, acabou escapando e as faltas foram cometidas. Diniz, se você me permite, eu vou pedir para ele refazer a pergunta e que você possa responder novamente, porque não saiu para todos a sua resposta, por gentileza. Repito a pergunta, então? Por favor. Pergunta sobre a postura do São Paulo a partir da perda da bola no ataque. A gente viu o São Paulo fazendo muitas faltas a partir do momento em que perdi a bola no ataque. Então, a minha pergunta é se isso era planejado por conta da característica do Grêmio de escapar muito rápido para o ataque ou se isso te desagradou, de alguma forma, pela quantidade de faltas feitas no campo de ataque. A primeira intenção sempre é recuperar a bola para a gente produzir um novo ataque. Hoje, um pouco, pelos alguns erros de passe que a gente teve e somado à qualidade do Grêmio, os jogadores chegaram um pouco atrasados e fizeram um pouco mais de falta do que o habitual. mas não desagradou. A gente cedeu muito pouco contra-ataque para o Grêmio. Teve algumas situações que a gente conseguiu recuperar a bola no ataque. No primeiro tempo, nos primeiros 20, 25 minutos, a gente conseguiu fazer um jogo bem interessante de construção. Estava chegando bem, estava conseguindo recuperar a bola no ataque com menos necessidade de fazer falta. Mas acho que foi uma condição de fatores, eu acho, de erro de passe, às vezes falta de time, e as faltas, por uma consequência, elas acabaram acontecendo com um número maior. Mas não é uma estratégia isso ficar fazendo falta, que não é característica do time. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. Você já respondeu sobre o Daniel Alves, mas existem até outros jogadores que são muito cobrados no São Paulo hoje em dia. Tem até o Igor Gomes, que está sendo bastante questionado. Enfim, eu queria levantar uma declaração sua há um tempo, quando você citou a máquina de moer gente aqui no futebol brasileiro, né? E o São Paulo, ele é claramente vítima também desse imediatismo no futebol do Brasil. Eu queria que, com isso, você respondesse se você entende que esse é um dos motivos principais para que os principais jogadores do Brasil, os craques, enfim, de seleção, vão embora do Brasil e muitas vezes não voltam, porque jogar bem futebol aqui é muito mais difícil do que em outros países. Os jogadores vão, demoram a voltar, porque o centro do futebol mundial está na Europa, então não é interessante para quem está construindo uma carreira num time de ponta na Europa voltar e fazer o caminho de volta. Acho que isso é o principal. Quanto ao fato de ser difícil aqui, é difícil mesmo. A gente tem que produzir o tempo todo. Tem 20 equipes que estão no Campeonato Brasileiro e a exigência é que os 20 praticamente sejam campeões. e quando o jogador não entrega um ou dois jogos, as críticas são muito severas e a gente tem que saber suportar. Isso aí não vai mudar, a gente tem que procurar emocionalmente ficar cada vez mais forte, porque esse é o retrato do futebol no Brasil. A cobrança é feita de uma maneira muito imediata e você precisa saber responder e às vezes de uma maneira inadequada. Mas é isso que a gente tem e os jogadores precisam aprender a conviver com isso quanto mais cedo melhor para poder suportar e passar por esse processo de uma maneira boa. Última pergunta, Thiago Fagnani. Vamos lá. Boa noite, Vinícius. Está até pegando um pouco desse gancho da pergunta da Priscila, imediatismo. Eu queria saber se essa coisa do imediatismo te atrapalha um pouco nessa sua passagem pelo São Paulo. Você ao lado do Renato Gaúcho é o técnico que há mais tempo está no comando de uma equipe da Série A. Veja só. E também tem essa questão da irregularidade. O São Paulo não é o único time irregular no Campeonato Brasileiro, por favor. Mas hoje o São Paulo perdeu uma boa oportunidade para conquistar os três pontos. É um bom adversário, mas é um adversário que também está irregular. Então eu queria que você falasse um pouco dessa, mais uma vez, sobre essa irregularidade do time no Campeonato e na temporada. Eu acho que o jogo de hoje especificamente foi um jogo meio atípico. Não é uma a gente, eu não sei se a gente, provavelmente a gente sentiu a maratona de jogos, mais a viagem, por ter sido também um jogo decisivo lá em Fortaleza, que a gente saiu atrás em três momentos naquele jogo e conseguiu buscar o empate. E mais a viagem, noite sem dormir, então hoje a gente teve erros assim que a gente não estava cometendo, somente erro de passe. Então, a irregularidade no jogo de hoje a gente tem que saber mensurar e contextualizar do que aconteceu principalmente nessa semana. Mas, como você disse, todo time vai oscilar e a gente tem que, de alguma forma, oscilar cada vez menos. Porque o time que vai principalmente no Campeonato Brasileiro, os times que vão chegar na frente e que vai ser campeão é um time que vai oscilar menos. Então, a gente precisa ter um jeito de jogar que tenha uma certa linearidade, que a gente consiga manter um desempenho, um bom desempenho em todas as partidas. Cerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença e uma boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.